Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Hoje eu tenho um relato aqui que... triste, achei muito triste. Me escreveram e eu achei assim, sabe, uma coisa assim muito sentimental. Mas, vamos ler. Hoje eu estou com 83 anos. Estou mandando meu relato, a minha carta, de dentro de um asilo de idoso. Aqui tem mais ou menos 150 idosos, entre homens e mulheres, os internos. Aqui nós estamos tratados até muito bem, não tenho o que reclamar. Pela que depois de velho a gente não precisa de muita coisa, né, tranquilo. Mas o início até a minha caminhada aqui começou assim. Eu e Maria Badia, nós nos conhecemos e casamos cedo. Ela tinha 15 anos e eu 18. E logo fomos morar juntos, casando, tudo direitinho e tivemos filhos. E ela, menina de tudo e eu também muito inexperiente. Gostamos demais, fiz, eu trabalhava, ela trabalhava. Aí logo ela teve que ficar em casa e eu fui trabalhar. Trabalhava, sempre trabalhei na roça, né, um produtor rural. E tudo bem, isso aí pra nós foi muito bom. Meus pais ajudavam a gente demais. E tivemos nosso primeiro filho. Foi lindo aquele negócio de ser pai. Eu fui pai com 19 anos. Uma coisa assim, pra mim aquilo era mágico. Eu achava aquilo lá, uma coisa assim, ser pai, pra mim é fantástico. Tudo bem. Aí ela planejou, a mulher planeja as coisas direitinho, né. Não quero perder mais tempo não, eu quero ter mais. Aí eu falei, ué, então vamos ter mais filhos, né. Lá nós morávamos, tinha espaço. Vamos encher essa fazenda aqui de menino e menina. Não, agora eu quero uma menininha. Aí teve o primeiro menino e outra menina, mais uma criança. E só que não foi menina, foi outro menino. Aí ela falou, ah, mas eu queria uma menina. E depois eles vão crescer e você vai ficar muito apegado com você e eu vou ficar sempre sozinho. Aí ficou assim, né. Aí nós tentamos novamente outro menino, três meninos. É, ficou assim meio sentido. Eu vi que eu tava sentindo. Eu falei, não, calma, é assim mesmo. E os meninos tudo crescendo. Calma, é assim mesmo. É que não é a hora, né. Aí ela ficou até muito magoada. Falei, ah, mas não é possível. Eu queria tanto, né, criar meus filhos aqui. Eu queria uma menina que faz minha companhia. Que logo, logo você vai pra roça e os meninos já te acompanham. Isso aí não tem outro jeito. E menina vai ficar comigo. Aí por um lado eu pensei, não, é mesmo, né. Aí eu falei, mas como é que faz, vai pra fazer menina? Ué, como eu disse, só sai menino. Aí o recurso nosso aqui em Alagoas, era longe, né. Eu tirava opinião com um, tirava opinião com outro. E acabava até dando, sendo motivo de risada, né. Aí, tá, a gente ia ir no médico, né. Até que surgiu a oportunidade, nós passamos pelo médico. O médico pediu um monte de exame, aquela coisa toda. E ela queria, porque queria menina. Então, o médico fez um monte de exame lá. Bateria de exame, de sangue, disso, daquilo. Eu falei, ai, ai. E é cansativo essas coisas. Mas que é pra agradar ela, né. Eu falei, então tá. Então vamos fazer o possível, né. Aí o médico pegou e comentou. Que isso aí é da genética. Não tem, né, defeito nem de um nem de outro. Isso não existe o... Ah, que eu não posso ter. Meu sangue não é bom. Não, não é nada disso. Ele explicou, deixou bem claro. Não, isso aí é... Quando menos esperar, aparece, né. Suja, suja, suja. E tem paciência e tentando. Fala, mas eu queria que fosse logo. Fala, mas a gente às vezes não... Assim... A concepção natural, né. Não tem como escolher. Se fosse assim... Aquela programada... É... Né. Que ele explicou lá pra nós lá. Que tinha um jeito lá que... A disseminação. Umas palavras lá muito estranhas. Mas eu entendi o que ele tava falando. Tinha que pegar lá o bichinho que é certinho. Colocar lá dentro lá pra dar certinho. E era caro. E era muito caro. Aí... Né. Fazer o que, né. Aí... Eu não tenho jeito, não. Aí eu falei assim... Por que que a gente... Não tenta mais uma vez? Ela falou assim... Não. Não quero tentar mais, não. Diz ela. Vamos adotar? Ah, mas nós ainda podemos fazer. Por que que nós vamos adotar? Ah, mas só vai vir menino. Vamos adotar a menina. Vamos adotar. Aí a gente adota ela já grandinha. Com... Assim... Com uns mesinhos. Ou com um aninho. E já fica até bom. Aí ela ficou doida, né. Aí ficou sabendo que na... A capital não muito longe dali. Tinha jeito. E... Foi atrás. Eu falei... Nossa... Será? Bom... Resumindo. Senão vai ficar muito longo. Essa carta. Adotamos a criança. Uma menina. chamada... Ingrid. Uma... Criança linda, linda, linda. Com apenas um aninho só. O motivo lá da adoção... Eu nem vou comentar. Mas aí... Adotamos tudo dentro dos parâmetros... Normais. Tudo. Legal. Tudo. Ótimo. Aí essa menininha começou a crescer. Os meninos também. Tudo cresceu. E ficou. Tudo grande. E a idade vai passando. A gente muito contente aqui. Aqui em Alagoas. Aqui é sol. O ano inteiro. A brisa do mar refresca um pouquinho. Mas... Mas aqui é sol. Aqui é muito quente. E... Cresceram livres. Os meninos livres. E tudo... Puxado pro lado do... De mim. É... Do pai. Ensinei de tudo. Tudo. Mas os meninos foram estudar. Tem que estudar. E as meninas também foram estudar. E... Cada um seguiu um caminho. E que chegou a idade dos seus 20 anos. Já tava estudando. A capital. E tal. E foram seguir os seus caminhos. Né? Foi seguir os seus caminhos. E nenhum puxou. Eu. Na parte da... Na parte rural. Né? E... A menina. Que eu achava que não... Que eu... Eu queria sempre um menino do meu lado. Eu queria sempre um rapazinho. A menina não teve jeito. A menina era um... Era um grude comigo. Mas... Era... Era muito grudada com... Com a mãe também. Mas eu queria um rapaz ali. Que a gente é homem. Queria... Bobagem minha. Lógico. Mas... O que aconteceu? Ela... Grudada demais. Comigo. E eu falei assim. Quer saber de uma grande verdade? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não vou querer saber de doção. Oh... Doção não. De criação. De menino. De menina. Não quero nada disso. Eu vou... Eu quero um menino. E menina não sabe das coisas. Assim eu... Eu pensava né? Tinha esse engano comigo. Aí o que aconteceu? O tempo passou. Os meninos. Virou fumaça. Tudo foi para a capital. Um virou dentista. Outro virou... Advogado. E outro está lá. Estudando até hoje. Para direito. Mais um para advogado. E a menina. Eu mexei com agropecuária. Entendi de tudo. De terra. Veterinária. Coisa... Mas eu não queria menina. Perto de mim. Eu queria um menino. E eu falei. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar assim mesmo. Sem menino. Perto de mim. Eles vão tomar conta da vida deles. Essa menina aqui. Essa menina. Já foi adotada para a mãe mesmo. E foi para a mãe. Então fica com a mãe. Eu não quero saber de menina. Menina para mim. Não tem serventia. Não tem serventia. E eu pensava desse jeito. Não tem serventia. Só dá trabalho. Logo, logo casa também. E vai arranjar mais filho. E eu não quero isso. E o tempo foi passando. Foi passando. Foi passando. O novo. O pai. Que era forte. Vai ficando fraco. Porque a idade vai chegando. Né? A idade vai chegando. E vai pesando. Nos ombros. No corpo. Na cabeça. Em tudo. E o que aconteceu? A esposa. A esposa. Deus recolheu. Ele ficou sozinho. Né? E o filho. Foi embora. Nem lembrava de pai. Ele nem sabia de pai. A filha. Foi embora também. E o que aconteceu? Ele falou assim. Já que eu não posso. Tocar mais a. A fazenda. Porque a idade. Não dá conta. Eu. Eu vou. Eu vou querer morrer aqui mesmo. Mas eu. Eu. Eu queria vender. Aí. Apareceu lá um. Um. Comprador lá. Muito forte. Botou uma pressão. Muito grande em cima. E ele. Não. Porque eu não vendo. Aí ele resolveu. Eu queria vender. Depois eu não queria vender não. Porque. A vida dele foi toda ali. A esposa. Gostava muito. Daquela. Daquela terra. E ele. Falou. Não. Não. Não vou vender não. E. Minha esposa. Gostava muito daqui. E o homem. Lá. Botou. Falou. 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 Não é por isso que nós vamos brigar. E nos afazeres de lá? Ele falava, poxa vida, antes eu era dono, hoje eu estou aqui, sou empregado. O bem que eu mais queria era a fazenda. Meus meninos nada quis, nada ligou. Se tivesse aqui para me ajudar a tocar, talvez eu não tinha perdido a fazenda. Por isso cria a família deles, tudo aqui. Tem espaço, tem ar fresco, água, tudo. Mas eles se embrenharam lá para a cidade. E como é que faz, né? Aí um dia lá a mulher chegou para ele, uma dona lá, mulher do novo dono. Fala só o seguinte, senhor. Ele chama Inácio. O senhor Inácio, vou falar uma coisa para o senhor. A gente não está precisando mais do serviço do senhor, não. O que é que vamos fazer, hein? Ele falou, mas... O senhor falou que, o seu esposo falou que eu podia ficar aqui até, até, quando eu quisesse, porque aqui eu queria meus filhos. Pois é, falou, mas a gente está desfazendo. Era uma mulher, uma mulher assim, sabe? Casca grossa, não sabia usar, não sabia conversar com a gente, não sabia conversar com os novos. Vai saber conversar com o velho? É, o senhor já está com uma idade assim. O que eu posso fazer para o senhor, é o senhor acertar tudo com o senhor, o tempo de casa do senhor. Igual os empregados aqui, direitinho. E o senhor vai ter que arranjar outro lugar. Porque é perigoso, o senhor já tem uma idade. Vai que o senhor leva um pisão de um boi aí, ou de um cavalo. E é isso. Aí ficou assim, sentido, né? Falei, nossa, e agora? Aí passou, né? Falei, vou morar onde agora? Aí, o jeito aí, pô, eu vou morar no cemitério desse jeito, porque não tem mais recurso nenhum. E eu vou, aí foi para esse sanatório aí, não é sanatório não, como é que chama? Negócio para idosos lá. Aí, ele pegou, passou a morar lá, né? Recebia a pensão dele, e ele pegou e falou, ah, vou ficar aqui, né? Porque o lugar que eu tenho para ficar agora é aqui. Aí, o que aconteceu? Falei, eu sei que meus dias estão acabando, eu já estou com mais de 83 anos aqui. Meus filhos não vêm me ver. Quem vinha que me vê aqui, que eu achava que vinha que me vê, que eu não queria nem que viesse aqui, porque eu não faço muita questão, era minha filha, né? Mas minha filha... Não vem. Não vem. Não vem. Não vem.